Carnaval Na quarta-feira estará distante Não fique triste porque sempre é carnaval Sempre é carnaval, sempre é carnaval Vamos embora pessoal Sempre é carnaval, sempre é carnaval Muita alegria pessoal Vida morena que está comigo Na quarta-feira de carnaval Na quarta-feira estará distante Não fique triste porque sempre é carnaval Sempre é carnaval, sempre é carnaval Vamos embora pessoal Sempre é carnaval, sempre é carnaval Muita alegria pessoal Alô, alô, bares da cidade Alô, motoristas, amigos Filiões queridos de todo o Brasil Muita alegria, vamos cantar Não fique triste porque sempre é carnaval, sempre é carnaval Sempre é carnaval, sempre é carnaval Vamos embora pessoal Sempre é carnaval, sempre é carnaval Sempre é carnaval, sempre é carnaval, sempre é carnaval Vamos embora, sempre é carnaval, sempre é carnaval Muita alegria pessoal Sempre é carnaval